Fala pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy X-2 no início do capítulo 2, e se você não viu o final, veja, acho que é isso. Fala pessoal! 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 Freda Spirit Machina Any ideas? Not a one But as Machina go It looks extremely dangerous Definitely a weapon Yuni It's him Is it you? What does he just look like you? And who's this Len? Gollwings Front and center So, uh, let's give back that spear What do you say? But we worked so hard to get it That thing is uber bad news What if we donated the sphere to the study of Sphere's history? That's what being a sphere hunter was originally about, right? It's a little late to be bringing that up Yeah, we already swiped it Well, I still don't want it We're giving it back Now! Hmm You don't mind? I've seen it It's still pretty shameless to center up and give back the sphere we just stole Weepa shiat! Our reputation is all but worth less if we do that Our leaders too, no less Our leaders too, no less Weepa shiat! Our leader Our leader Our leader Weepa shiat! Weepa shiat! Our leader Well, now this isn't any fun at all I really got to let off some steam What do you got in mind? Why don't we ask you to dance? Dance! Oh 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 O que? Desnecessário Desnecessário Que? A gente acabou de... Não, sério A gente acabou de ver Uma esfera Que tinha uma pessoa que parecia muito com o Tidão Do Final Fantasy X E um robô gigante malegro Do satanás atrás E aí a gente falou Eita preula Como a gente resolve isso? Vamos devolver as bagaça Porque é por isso que os caras estavam escondendo O que é isso? Ah, apenas alguns tigres Eu peguei Eles são um monte de colorido E aí A resposta pra tudo É dançar São esses momentos que não me entram na cabeça Entendeu? Porque assim Por quê? Né? Engine Room Aquelas... As chests lá Elas deram respawn É esses momentos que não me entram na cabeça É tipo A gente viu É... Um negócio muito louco E... É... É isso É isso Um negócio muito louco Vamos dançar pra resolver o problema Aham Eter Vamos pegar isso aqui Amade E sim, como eu disse Como a gente tá em outro capítulo, né? Capítulo 2 Esse jogo ele é dividido em 5 capítulos Então... EA E sim Esse jogo é bem mais curto do que qualquer outro Final Fantasy que conhecemos Na fase da terra Mas é Não faz sentido dançar Por quê? Eu não sei Aham... Cabine Na cabine, né? Que tá o pessoal? Eu acho que é na cabine que tá o pessoal Ah, oi! Ah, vocês estão aqui Ok, eles vieram Ok, Remarkable Ok As board Actually sing tonight É, vamo lá Ah, vamos pra companhia Ok, eles vão... Ah... É... Tough work Eu compro aqui? Não? Eu não sei o que aconteceu Eu acho que é o que eu deveria ter feito Eu resetei tudo Eu não sei o que eu fiz Eu nem li também Waka Welcome to Waka As... Eu tenho 99 Eu tenho... Eu tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Vamos comprar tudo isso aqui A gente nem precisa disso tudo Tem quantos fenixes dá um? Eu tenho 38 39 agora É 40 pra ter um número redondo Tá, estamos quase pagando o débito dele Falta pouco Ah, o que que eu falei aqui pro rapaz? Actually sing tonight É, vamo sing here tonight Ah, vamo acompanhar blá 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 Help us to get to the exit I could push out tonight Ok Vamos pro... Ah Ok É sério isso? Que porra eles pro elevador? Ok Ok Tá bom Tudo bem Pronto, vamo Ok, estamos prontos pra ir Vamos dançar a noite inteira Ok Estamos prontos para o show Ok Então, né A gente resolve com o que? Com o show Com o show de dança Por que não? Começou com o show Porque não vamos começar o outro capítulo com o show também Nós temos uma esfera Que tem o satanás dentro E a gente dança Pois é Eu danço também Fica Fica É É E Pelo jeito é o que a gente tá fazendo, né? Era isso que você estava esperando desse jogo? Eu acho que não. Principalmente depois do episódio anterior. Quem é o Len? Por que... Por que eu estou tão louca? Quem é o Len? Eu vou para a cama. Quem é o Len? Vamos! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh 7 e seu nome, nada de dizer. Mas a Liga de Jovem é reclusa. Eles são os que escolheram a luta. O que? O que? Mas a única coisa que eles tem de Yevon é sobre o nome deles. Você tem certeza que você deve confiar neles? Ou Youth League, que são formados soldados por todas as princesas. Eles são muito explosivos. Né? Então, será que podemos confiar neles? Tipo, um é não confiável e o outro é explosivo demais. Então, aí a gente tem que escolher agora. E ele até parece lá. Beveli ou... Mushroom, eu acho. Não sei o que tá escrito ali embaixo. Mas... Como nós vamos fazer, nós vamos para Youth League. Porque pelo menos eles não tentaram matar a gente ainda. Eu acho. Né? É isso, né? É Youth League. É, vamo lá. É isso que ele falou. Então, vamos... Ó, eles estão pegando todas as paradas. Eu me pergunto por que? Você é o High Summoner, não é? Quem põe uma partida para as pessoas que tiram eles? Que eles fazem? Que eles fazem? Claro que eles fazem! Go, wings, go! La, 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 la! Go, wings, fight! La, 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 la! Eu gostaria de te dar a espéria que você estava procurando. Agora que você tem isso, você pode parar a luta em Killica. Que generoso. E que de repente. Talvez você deve começar a se apresentar, High Summoner. Nós somos os Gullwings. Entendi, espéria-hunters. Em que caso, eu agradeço a espéria que você trouxe. Em nome da Luz, eu agradeço você. Todos, três cheers para os Gullwings. Gullwings! 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 Nós fizemos. Oh, meu Deus. Olhe. Eu tenho medo que eu não posso. Yuna, não deixe ele te empurrar. Algumas dicas. Aquela coisa, o Colossus que você viu, é conhecido como Vegna Gun. Ela possui um poder destrutivo. Deve não ser atuado. Mas aqueles fãs de Yevãs pensam que eles possam controlá-lo. A Liga Liga vai fazer o que é necessário para garantir que eles não tiveram uma chance de tentar. Confira-me, você não quer se envolver. Me diga, quem é o cara que eu vi na Sphere? Eu não posso dizer. Entendi. Ei, nós temos um sinal de distrito do Celcius. Gullwings, nós vamos sair. Afirmação do Celcius. Gullwings, sua ação. É uma ameaça da porta. Ainda mais ameaça do Celcius. Oh, meu Deus. E a porta de distrito do Celcius. O Celcius não é riu. Ele está abençado. Está abençado. A espécie da ruína Xanarkin está se sentindo. Parece que o burguês nos deixou um presente. Quem está no topo agora, Dullwings? Vai ser 1000 anos antes que você possa tomar o Leblanc. Ok, eu ganhei uma Leblanc spear. Nós somos o Leblanc, Dullwings. Isso é certo! Nós ainda estamos voltando para o estróleo. É o Leblanc, o Leblanc. Agora vamos para o Chateau Leblanc. O ataque, o nome, de honor. O nome, Dullwings, de honor. Talvez nós possamos descargar em desguiço. É isso, Yuna! Você é brilhante! Então, nós temos que voar até encontrar a gangue do Leblanc. Lá-los e roubar seus uniformes. Três deles. O Leblanc roubou a nossa esferrita. Vamos ter que conseguir três uniformes para nos... Por que eu estou apontando três para a tela? Vocês não podem ver isso. Bom, temos muitas informações hoje. Caramba, hein? Tem um satanás gigante chamado Vagnagan, que o Yevon acha que pode controlar, mas Yuff League sabe que não. E talvez isso pode ser um problema futuro, com certeza será. E roubar a nossa esfera. O que a gente vai fazer primeiro é roubar a esfera de volta. Basicamente. Eu acho que eu vou parar o episódio de hoje aqui, para a gente não começar coisas, porque eu vou ter que traduzir bastante coisas no episódio de hoje. Então, eu vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy XII, onde nós vamos atrás de três uniformes da turma aí. E é isso aí. Por que eu não estou pulando? Por que eu não estou pulando? Ah, porque eu estou apertando o botão errado. As configurações da conta do Hotmail estão desatualizadas. Ok. Bom, eu vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy XII. Mas muita coisa hoje, muita coisa importante hoje. Mas é isso aí. Então, obrigado a todos que assistiram. Valeu e falou! E aí